A central de monitoramento faz parte do CCO, que é o Centro de Controle Operacional. Inclui, além do centro de monitoramento, tem o sistema do COT, que é o sistema de despacho de viatura. A gente também tem o sistema de estatística e inteligência, que num todo se transforma no CCO, que é o Centro de Controle Operacional. A gente tem a câmera Dome, que faz o 360, temos as câmeras fixas, que ficam num único ponto, e temos as câmeras de OCR também, que fazem a leitura do emplacamento do veículo. Nos últimos 12 meses, nós tivemos cerca de 250 veículos recuperados. Esse é um serviço que traz muito benefício para a população, então é gratificante, porque você consegue antever um delito, você consegue esclarecer alguma situação que aconteceu, você consegue ajudar o seu companheiro que está na rua, passando alguma informação, passando alguma dica interessante na hora de um delito. Então é bem gratificante o trabalho aqui no monitoramento.